Não sei de onde vim, não sei pra onde vou Perdi a memória, não sei que eu sou Estou preso no quarto com drags de aço Estão dizendo que matei por amor É rapaz, vou falar do apaixonado solitário Mais uma madrugada aqui com o nosso líquido sagrado E que é de forra Mano, eu vou arrumar meu violão Vou comprar um violão novo e vou começar Eu toco violão mais ou menos Vou começar a fazer umas introdução com violão Vocês virem, é, tá ligado né Vamos pra cima, bora Fala galera, beleza Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do nosso canal O canal mais amado aí da galera que curte os slotsinho Tá ligado, família brasileira que acompanha nós Todos os dias de segunda a sexta e live todos os domingos É nóis Mano, hoje eu tô diferente Tô sentindo a forra, mano Sentindo a forra porque nós vamos testar o que? Aqui, mano A nova neta do velho do raio que promete vir multiplicador muito alta É a Starlight Princess normal que a gente conhece Só que mil Starlight Princess mil Que promete que vir 100x, 1000x mais fácil Então o que nós vamos fazer hoje? Nós vamos testar ela E vamos ver o que que vai dar, né Se vamos forrar, se não vamos forrar Vamos ver se nós vamos forrar, se não vamos forrar Se vai vir multiplicador alto desse, mano Esse aqui é lançamento Vai lançar aqui nas nossas plataformas E, mano Primeiro o que que eu vou fazer? Vamos fazer aquela nossa O que nós fizemos no vídeo passado Coloca 100 giro aqui B10, né Depois eu vou Oh, vamos ver se vai vir Quando chegar na girada 50 Eu paro e ligo esse 12 doble aqui Ó, agora imagina uns 1000 Nossa 1000x agora do nada Vamos, vamos Só para o raiozinho Ah Vamos ver, né, galera Vamos ver se ela vai pagar Princess 1000 Não, é a normal, galera Vou até colocar minha cara aqui embaixo Pra vocês ver, né É diferente É diferente, mas é igual Só um multiplicador que é mais diferente Então Vamos ver Internet O que que aconteceu? Agora a internet vai... Oxi Já volta, galera Voltou, voltou, voltou Conectando Tá Mais duas Não Tá, agora não me lembro Quanto de nada tava Vou botar 70 aqui Mas tá, mano Peraí Um dia vir um bonuzinho, né Eu nem quero que venha bonuz Eu quero que conectem um valor muito Valor alto E venha um raio Um raio de 1000x só Já tava ótimo Tá, tá, tá Mano Tá, girada de 50 Aqui mais ou menos Agora eu vou ligar esse negócio Nossa Tá, tá Vou ligar e vou dar 50 girada Vai Toma Nossa, mano Não deu tempo nem de ver o multiplicador que apareceu, mano Vamos E é tão rápido Nossa, três Só mais uma Nossa, pegava o bônus, velho Vamos Ela tá querendo Ela tá com a doble chance ali Mano, vem Vem, vem Vem Só 4 Você quer Vem Bônus de 1000 Paga 5 mil Pronto É só isso Só isso que tem que acontecer, velho Tá Azulzinho Boa Aquele raiozinho nosso De cada dia Não É, galerinha não é barbada não Soltou, soltou uma boa Uma aguinha, né Mais 2, então Vai É que eu tenho que girar no dedo Mano, só as últimas 10 eu vou girar no dedo Na manha É, mano Vou ter que comprar bônus aqui, galera Achei que nós ia pegar um bônusinho de 1000 virando, mas Não vai ser hoje, pelo jeito Nossa, isso é muito, velho Ela é toda super saradinha aqui, ó A neta do velho do raio Tá, mano Chega, chega Não pagou 3, mano 3, velho Bora, mano Bora, mano Não custa nada Não custa nada, não Eu não queria comprar, velho Eu queria pegar no giro, velho Ah É, mano Acho que Mano, eu vou girar até 3, cara Ó, agora eu vi um raiozão de 1000x Agora um raiozinho Até ela não tá querendo Mano, vamos comprar, vamos comprar Deixa quieto Deixa quieto Bônusinho de 200, vai Bônusinho humilde Começar com o bônus de 200 Depois a gente vai aumentando Vamos fazer uma escadinha Mano, vou tirar Essa neta do velho do raio Que vai ter que pagar Essa princesa da Toma Ó, promete vir multiplicador alto Ó, cadê? Eu só quero ver 25x 50x 1000x Vamos ver Ó, dois É mais uma pra roubar, não Ó, ele puxinho, não Não conectou nenhuma Nossa, mano Mano, não vai conectar nada Nada, nada Que isso, velho Mano Estamos juntos aí, ô Nossa, agora Mano, agora Agora eu pego um de 500 Paga 10 mil Quem acredita que tá meia aí Mano, alguma coisa tem que pagar Bora Ai, ai, ai Ó, eu, olha Neto do velho do raio Conectando um vilunado Bora, um raiozinho Bora, 50x Ó, 3x Conectando um vilunado 3x Lua Luazinha Tá Vamos Mais outro multiplicador Nossa, lindo Mais um multiplicador Tá Tá Pagou o bônus Pagou o bônus Temos com 11x Vamos 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 Bora Mais simples 4 giradas Conecta, mano Mas é uma conectada só, hein Pelo amor de Deus A última agora Pra forrar o mundo Pega Pega nada Mano, 763 O que que eu vou fazer Eu vou girar com a bet alta aqui de novo Com a bet de 12 E vou dar 30 giradas Nossa, vamos, vamos, vamos Vamos nos indermos no giro, vai Mano, hoje eu vou focar só nessa princesa mil aí, ó Starlight Newton Opa Até agora eu não vi nenhum 50x 6x Mano, só por um, mano Mano, algo me diz que ela vai vir Nós vamos fazer milagre com esses 4 mil que eu coloquei Vem um raiozinho agora Mano, que gravada, né Nada O raio não conectou Nem deu pra nem ver o cheiro Da cor do raio Mano, tá ligado o negócio Pra vir mais chance de coisa Por que que não vem E se eu aumentar pra 22 Saber que dá 30 giradas Bora, mano Vem no bono, mano No bono você tem 1.800 Vai No giro, mano Tá, ou Aquele raiozinho, né Tá ligado Agora não pode vir raio Porque vem esquerda Tá 36zinho Agora coração e raio Dois scalerzinhos Mano É sofrência Nós vamos virar esse jogo O que que eu tô falando, mano Essa Eu vou fazer essa princesa pagar, né Olha Eu não quero É vivo Tá, meu Eu vou comprar Vou comprar um bolequinha Mano Vou comprar um bolequinha Mano Vou comprar um bolequinha Temos que o 2.500 Vou comprar um bolequinha Não adianta, velho Não vem bônus 3 spins Vamos Let's go Cadê O multiplicador Milagros Mano Agora Vamos Solta o raio, mano 6x Starlight 1000 Starlight 1000 Milagros Não tem nada Ela vem um 2x Não, ela tá de sacanagem 4x Não vem até agora Um 25x Ó 10x apareceu Agora Primeiro Agora eu venho aqui Com a bet De 50 Então 3 giros 1 Ó Já apagou a bet Ó Já apagou 2 2 3 4 500 Pelo multiplicador Nossa Amor 500 Se vier esse Mano A bet De 50 Tá promissor Vamos gastar aqui Vamos ver Ó Se ele pegasse Vou ligar De 60 De 2 mil Né Ó Vocês veem Que não adianta nada Ligar essa doblex Dupla chance E dupla chance E eu adianto Naquele vídeo Acho que foi sorte Sei que lá Já achei que ia vir Tá mano Tá Calma Calma Última girada Mano Ó Adianto No giro Não vai vir Dá risada ainda Não tem vergonha Ah mano Vamos comprar um bônus Aqui de De 900 Não vou nem comprar De 1000 Tem 1900 Vou comprar um de 900 Olha a escadinha Mano Essa escadinha Tem alguma coisa A gente vê Vamos Vamos Faz a boa agora É agora É agora E não é amanhã Ó 4x Vem outro 10x Vamos Uns 20x agora Cadê o multiplicador alto Tá Já vem Isso 2x 2x de novo Olha que multiplicadores altos demais Muito multiplicador alto Olha Eu fico apavorado Mais um Para as estrelas Quando não quer pagar Pelo amor de Deus Olha Mais um 2x 4x E agora Azulzinho Vai Mais Não sei 137 Bônus de 900 Agora O que que eu faço Compro um bônus De 800 Vai Mano Um bônus Ela vai ter que pagar Vem É a legítima Pagar nada Olha isso 2x Vem 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 O multiplicador alto Vem Não vem Nenhum Olha só 2x Cadê Cadê o multiplicador alto Vamos Só vem 2x Ah Eu já tô Puto Imagina Eu mais Fico girar Com mim 2x Ah Largue ele É bom Essa Coração Dá pra pagar Ainda Amarelo Coração Coração Azul Isso 6x Tá Vamos Dá pra pagar Ainda Vai 16 Pagou Primeiro Que pagou Um pouquinho Mais que o bônus Só pra pagar 60 Não É sacanagem Não Dá Vem 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 Tá testado. Tá testado aí a que vem bônus muito alto. Que vem multiplicador alto aí. Tá aí, ó. Muito alto. Não vi. O máximo que apareceu ali foi um 10x e nem conectou. Não. Tinha que ser banido isso daí. Tá, o rei do iscary, então. Não vai. Não vai, não. Não vai, não. Um Rai agora. Um Rai agora. Agora véi. É só um 10.000 x. Olha isso, mano. E ela não larga. Não larga. Ladrona. Ó, largou. Largou e não conectou. Eita, cuidado. Largou de novo e não conectou. Aí que tá. Agora não larga. Pode esquecer. Mano, já era. Mais um 1.900 aqui. Não, vou comprar mais um D500. Vai. Só pra ver se um D500 paga. Só pra comprar dois D500. Hoje eu tô tentando fazer o máximo. Não tô dando a win. Tô querendo mesmo. E ela não vai. Começou. Você teve uma ideia. Quando é pra pagar, paga muito. Quando não é pra pagar, não paga de jeito nenhum. Ah, 2x mais o quê? Mais um 10x? O Rinho? Vamos no multiplicador. Mano, é só mais um nome Diferente, tá, Starlight Roubado Ó, 4x, até agora não vi Mais 5x, tá Esse aqui é o único que pode pagar Vai Mas temos um 14x Vamos ver 500, tem mais 8 giradas É só querer Boa Continua mesmo Tá, o ouro Mano, o multiplicador tá ficando bom Só que agora não pode parar de pagar Olha só Azul Vem Mano, esquece Não tem como falar Não, agora só pra fechar os mil Aqui, ó, 4 giradas e 50 4 giradas 4 giradas, fuma Tá lá Não podia, viu O multiplicador agora, olha Olha Agora não pode, vai Até viu Com a banho assim Vem dois scatters, então Vem dois scatters Dá 3x Então conecta 20 pila, velho Uma conexãozona que dá, velho Último minuto Não, olha Esquece, mano Não dá pra dizer que eu não testei essa desgramada aqui Velho Hoje o bando Já que o vídeo vai ser só nela hoje Eu nem vou testar outra Deixa quieto Mano Milzão Bando de mil Ou paga agora Ou já era Não vai pagar, mano Não vai Vai ser 4 mil jogado no lixo Mas tem aquele Sempre aquela última esperança Vai É isso aí, galera Tamo junto Vídeo só de sexta Só nela Eu fui Faz muito tempo que eu não faço um vídeo jogando só um slot E olha eu Mano, eu tentei Tentei Ok, meu 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 Cadê os multiplicadores Altos Ok, meu Ok, meu Ok, meu Ok, meu Gente, agora veio 50.000x agora 1.000x Cadê a Starlight com esses mil? Ele não vai soltar o multiplicador E agora solta um 2x É isso que é a Starlight Opa Podia vir um re-triggerzinho pelo menos, né? Agora que tá um 12x Mais um 2x Desconecta mais Não para, mano E é isso Opa Azulzinho, azulzinho, azulzinho Não, ele para Mano Não quero nem saber Vai que descer, hein? Vou dar 6 giradas Ou acontece algo aí Ó Ele sem dar uma ameaçada Que vai fazer alguma coisa Com a velha que descer e se conectar Qualquer coisinha Às vezes É isso aí, galera Mano, essa aí foi Foi Tomei uma surra É isso Mano É isso Tomei uma surra nessa Starlight Não recomendo, tá? Ou já que eu perdi tanto aqui Uma hora pra pagar, né? Sei lá Starlight Prince's 1000 Tá testada Quem quiser aí Dar uma arriscada É nóis Lembrando Quem não aposta Mas se for apostar Vou ver esse código Pessoas aí Primeiro comentário fixado Vocês ganham aí 50 free spins Pra dar uma testada Aí nas plataformas Tem 6 plataformas Pra testar Então é muita free spin É nóis Um queijo Uma vilancia Um abraço No menu grande Amo vocês E Tá aí o vídeo Que eu não queria Ter nem gravado Nem postado Nem nada Falou Amo vocês